Naira, eu sempre quis que esse momento chegasse, eu sempre quis que esse momento chegasse e eu queria te desejar felicidade no Cidadão e como presente, queria te pedir em casamento, queria te dar a atenção, vocês tem que se achar de verdade, a gente vai ficar segura de Estado, para que no Cidadão e como presente, para que no Cidadão e como presente, effortes e facilidades que podem ser... Pra fazer um chamado... O, 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 o... Obrigado.